Você já ouviu falar na semana de 4 dias? Muitas empresas estão aderindo à jornada de trabalho de 4 dias por semana, sem impacto no salário. E a nossa equipe foi até uma agência aqui da cidade de Campinas, que está com este novo modelo. Uma agência de publicidade de Campinas está inovando na cidade e decidiu mudar a forma de trabalhar. E a pandemia da Covid-19 iniciou esse processo de mudança na empresa. Então a gente aderiu primeiro ao home office, a gente viu que deu muito certo e a gente resolveu manter. E depois a gente viu algumas reportagens de empresas que estavam já fazendo esse modelo de 4 dias por semana. E a gente pensou em aderir justamente para a pessoa ter mais qualidade de vida, ter um tempo livre ali durante a semana, poder passar com a família ou poder estudar, enfim, fazer o que ela quiser. A diretora contou como foi para se adequar ao novo modelo. Primeiro a gente montou, em relação ao home office, a gente montou a estação de trabalho na casa de cada colaborador, para que ele tenha um espaço realmente para trabalhar com os equipamentos necessários. Em relação à semana de 4 dias, não teve nenhum investimento. A gente só teve um ajuste pensando porque a gente faz um esquema de revezamento. Então metade da equipe trabalha de segunda a quinta e outra metade de terça a sexta. Dessa forma, os 5 dias da semana, a agência está em funcionamento. Então a gente só teve que fazer essa escala, organizar essa escala, quem que ia trabalhar qual dia. E aí no dia que um funcionário não está, o outro tem que ficar atento às tarefas dele, para que nada aconteça ali que prejudique o cliente. A profissional orienta que as empresas que forem se adequar a essa nova realidade, é importante procurar ajuda jurídica para os enquadramentos legais. A gente conversou bastante com o nosso contador, que nos informou que então uma vez colocado esse benefício, essa jornada reduzida, a gente não poderia mudar depois. Mas como a gente fez um período de teste, deu tudo certo, então a gente realmente oficializou isso para os colaboradores. A Mônica é colaboradora na agência e garante que isso melhorou o clima organizacional e a qualidade de vida dela. Esse formato, porque ele dá mais liberdade, eu descanso mais, eu tenho mais tempo para estudar, tenho mais tempo para cuidar da minha saúde, tenho mais tempo de qualidade com a minha família. Então isso não tem preço. Com certeza, o pessoal está muito mais motivado. A gente percebeu também um aumento realmente da criatividade, né? Que é o nosso negócio, que é o que a gente trabalha, porque a gente sabe que quando a pessoa está mais descansada, também estimula melhor a criatividade e o pessoal gosta muito. Então eu vejo que cada um aproveita de uma forma. Tem gente que fala, ah, eu passo mais tempo com a minha família, ah, eu comecei a fazer um curso, comecei a estudar nesse dia vago. Então foi muito produtivo. A gente que fala, ah, eu passo mais tempo com a minha família, ah, eu passo mais tempo com a minha família, ah, eu passo mais tempo com a minha família, ah, eu passo mais tempo com a minha família, Obrigado.